Por conta da demora no atendimento, muitos pais acabaram procurando outras unidades de saúde da cidade Com a filha apresentando um forte quadro de alergia, este homem disse que chegou ao Hospital Unimed do bairro Colina Às 9 horas da manhã e até às 2 da tarde, a menina ainda não havia sido atendida Desde 9 horas da manhã, aguardando, minha filha deu uma crise alérgica em casa, estava com os lábios e o rosto bem inchado Chegamos aí, o pediatra saiu nas pressas, não sei o que foi fazer e até agora nada A previsão é para chegar 2 e meia, outro pediatra, desde 9 horas da manhã Então a gente está aí à mercê do hospital porque a gente paga o plano, não é barato Infelizmente não estamos sendo bem atendidos por isso E agora vieram oferecer um enfermeiro para atender, enfermeiro tem onde a gente mora Eu vim para o hospital para ser atendido por um médico especialista Outros pais que preferiram não gravar entrevista contaram que foram orientados a esperar Pois o pediatra escalado para o plantão estaria em outro local e não haveria previsão de atendimento Nós procuramos a direção do Hospital Unimed Linhares para saber os motivos do atraso no atendimento Mas saímos do hospital sem resposta